A gente volta agora pra falar de uma mulher que acordou sangrando, gente, e descobriu que ela tinha sido baleada enquanto ela tava dormindo, tava lá na cama tranquila quando foi atingida por um disparo. Quem vai trazer informações desse caso ao vivo pra gente, de volta à tela do Cidade, é a Franciele Cardoso. Fran, que caso, hein? Chama muito a atenção. A pessoa tá dormindo, quando do nada uma bala e um disparo do nada. Que susto! E ela levou o tiro na cabeça e tá viva pra contar a história, o que mais chama, ainda mais, atenção, né? Essa mulher tem 42 anos, esse caso foi registrado nessa madrugada na cidade de Indaial, no bairro Mood. A mulher contou aos policiais, quando já estava no hospital, que ela acordou de madrugada sentindo uma sensação de queimadura na cabeça. E quando ela foi passar a mão, percebeu que estava sangrando. Aí ela chamou a filha, que acionou os bombeiros voluntários de Indaial, que foram até o local e levaram a mulher pro hospital Beatriz Ramos. A polícia militar, claro, foi acionada, esteve na residência dela e lá conversou com os familiares. O projétil da arma de fogo foi encontrada sobre o travesseiro que estava no sofá da sala. E os familiares também mostraram um buraco no teto, no forro, que de acordo com eles não existia antes. O que leva a crer que o tiro realmente saiu, estava de fora da casa de alguém que estava fora da residência. A polícia civil foi acionada, já recolheu esse projétil e agora a investigação sobre esse caso para conseguir identificar a arma e quem teria realizado esse tiro. Bem chocante essa notícia, melhor que a mulher foi pro hospital viva e agora então vai passar por todo um atendimento até se recuperar bem. E vai ter história para contar com certeza.